Eu estou aqui em frente à Escola Apolo de Fortaleza, hoje são 8 de agosto de 2024 e eu estou aqui para dizer mais uma vez, hoje muitos alunos não virão à escola porque não teve combustível, os carros não foram abastecidos, mas para ir na convenção do doutor Caio teve combustível e ainda R$ 50,00 para quem fosse, porque eu digo isso porque eu tenho como provar, que a minha mãe recebeu R$ 50,00 para isso, ou seja, Luciano mais uma vez fazendo todos os pais de alunos e alunos dessa escola de palhaço, lembrando que hoje são oito de agosto, o ar condicionado que foi colocado na escola nunca foi, nunca funcionou, o transformador que está bem em cima, estão pedindo empréstimo para colocar energia solar, mas nunca ligaram, isso aqui é dinheiro perdido.